And for the first time, in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Vai aí abaixo, vai aí abaixo! Mete-lhe a mão na guerra! Ai que jeitoso! Acabatou oi! Garot! Arält! Arält! Arran! Arran! Música 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 Se isto é de um arrastão Carreta tão grossa Já viste isto engata num... Isto é de um arrastão Já viste isto a merda? Já viste isto a merda de engata numa casa? Ali não está a correr? Não Não Então temos que ir para aí Lá lancei e prendeu em alguma coisa Ficou logo lá tudo Mas mal lancei Não tenho ideia de ir para aí? Pesado isto É a areia Meus amigos Vou aproveitar para vos mostrar Como é que eu amarro um chicote À linha magra do carrete A linha que eu tenho no carrete é uma 0.25 E tenho aqui uns chicotes Que vão do 26 ao 57 Portanto vou usar um chicote destes E vou fazer aqui o nó Vou vos mostrar como é que eu faço isto Então eu pego aqui Na boven de chicote E na linha do carrete A linha magra do carrete A linha magra é esta vermelha Que vocês veem aqui Portanto faço Dobro a linha do chicote Passo por dentro A linha magra do carrete Agora vou dar aqui 6 voltas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete E agora vou pegar Vou segurar aqui com os dedos E vou dar mais 3 para trás Uma Duas Três Por cima das linhas todas E vai entrar E vai entrar Portanto a outra linha Entrou assim nesta posição Esta vai sair Junto à outra Portanto vão ficar as duas paralelas Reparem aqui Reparem aqui Vou apertando Lubrifico Como eu vos disse isto aperta-se lentamente Não é preciso dar nenhum esticão Reparem Pronto Está resistente Já não rebenta mais Agora só temos que cortar As pontinhas O mais rento possível E vamos guardar estas pontinhas Não deitar estas pontinhas para a areia Agora vamos Recolher Toda esta linha e o chicote até entrar no carrete Já entrou no carrete Estas pontas normalmente têm 15 metros Estas linhas cónicas E existem várias medidas Vejam Ela tem aqui um autocolante no final Onde nós vamos tirar A ponta grossa E deixamos o autocolante na mesma Que é para poder descolar da próxima vez A parte mais fina E pronto meus amigos Agora basta colocar aqui um clip Pegar numa montagem Engatar a montagem E estamos a pescar Meus amigos Eu fiz o trabalho de casa Vocês como vêem Eu tenho aqui duas ou três montagens Prontas para pescar Foi o que aconteceu No primeiro lançamento Engatou em alguma coisa Uma árvore Um ranco Uma rede Que há para ali Não sei o que é Está no voeiro Nós não conseguimos ver bem O que há no pesqueiro Mas pronto O que aconteceu Foi que no primeiro lançamento Partiu tudo Portanto Normalmente parte pela linha mais fina Que é do carrete Perdemos a montagem Perdemos o chicote E então Há que pôr isto a pescar rapidamente Outra vez Porque nós viemos para a pesca Portanto O que é que acontece Se tivermos o trabalho de casa feito Assim nos rolinhos É muito mais fácil Eu Vocês viram Eu engatei ali já o chicote novo Já lhe meti aqui o clip A montagem já vem de casa feita É só chegar aqui Engatar a montagem no clip Vamos fechar Aqui com esta manga O clip Para a montagem não sair Amigos vamos preparar aqui o chouriço M之 Stars Que falava Vida 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 Qu compelled Quím Quím Tampe Quím 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 Como é que é possível, pá? Ora mostra o peixinho. O pescador quer pescador que segura com a mão. Olha, a tua esposa vai ver que tu andas a dar beijo na boca aos peixes e depois não te dá beijo na boca a ti. Olha que exampado! Ai que jeitozinho! Que pescinho! Já tem medida, é esse? Ele correu para ali e não estava a correr. Olha, vejo, mas é o chouriço. Isso é que é importante. Que maravilha que isto está a ficar! Agora olha, com peixe e maçã de chouriço, o que é que tu queres mais? Já sou um homem realizado. Hã? Já sou um homem realizado. Vem um pescador do spinning. Olha, com uma marzia desfeita destas. Ora diz, ó Nésio, é sábado, é dia de ir à missa. Tínhamos que vir. Tínhamos que vir. Tínhamos que vir. Meu Deus! Agora é a minha vez, tirar um peixe maior do que esse. Vai ser mais difícil. Vai ser difícil? Vai ser mais difícil. Não, desculpa, tem que ser maior. Não, desculpa, não. É melhor, é melhor que ele ainda caminha e ainda vai até ao mar. É melhor. Mas é tratado de chouriços. Não, deixa eu misturar. Então anda, rápido, que os chouriços já estão prontos. Ele pôr um chouriço para cada pão. Não. Porquê? Trouxeste um para cada pão. Um chouriço para cada pão. Foi? Trouxeste um chouriço para cada pão. Tem quatro chouriços. Tem quatro chouriços. Tem quatro chouriços. Tem quatro, acho eu, não é? Não tem. Um chouriço para cada pão. Não é melhor pôr o chouriço aí no tabuleiro disco, às rodelinhas? Não tem quatro chouriços. Não tem quatro chouriços. Tiraste o que é com bicha? Pode. Pois claro. Claro, eu estou a deixar a bicha para ele, não tiro peixe. Olha, tenho aí bicha para pescar hoje. Não, eu estou com a ameixa. Vamos lá, tu pesca para aí. Olha, pus um bocadão e deixei eu para ter. Mas podes pôr se quiseres. Não, eu sei. Olha, já está, olha, agora. vamos lá. Têm um bocadão. Nemchone murmura é a situação frleben que eu fosse possível. E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai aí abaixo, vai aí abaixo. Mete-lhe a mão na guerra. Ai que jeitoso. Que tal, é graúdo ou não é? Ai que menino. Ai que menino. Ai que menino. Ai que menino. Que coça. Que coça. Olha, encosta aqui que a gente traz as coisas para aqui. Meu Deus, manda para aí. Mandei um animalzinho. Tem para o quê? Quatro quilinhos. Hã? Não sei. Pega lá. Pega lá, podes filmar o teu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.